Entende? Respeitar a inteligência do espectador e não enganá-lo. Não enganá-lo. Quando meus atores comentam a representar demais, a fazer teatro, meio teatro, eu falo, você fala assim com sua namorada? É isso que você faz? Você tá namorando? Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo, porque a gente costuma falar, circulando pelas peças, o quanto você nos é referência para um monte de coisa. Então, falar aqui com você é muito legal. Eu queria começar te perguntando, existe uma clara escolha, sua, de quebrar um pouco essa hierarquia entre palco e plateia, e que a gente também vê reproduzido numa escolha, quando você, em um determinado momento, em que isso ainda era um tanto quanto inovador, leva o teatro para a rua também, né? Isso. Como é que se deu aí? Como é que você chegou nesse lugar da arte, nesse espaço libertário mesmo, na verdade? É, frequentemente na tua vida, você cumpre o seu destino, vamos dizer. É só você não lutar contra as suas tendências, você acaba fazendo as coisas. Nada é pré-meditado, mas você tem as suas áreas de satisfação e as suas áreas de insatisfação. Então, se você se der por insatisfeito, é muito legal, porque faz você andar. Mas as pessoas, o tempo todo, ficam falando para você, você não se dá por satisfeito? Você não se dá por satisfeito como se isso fosse uma ninfomania, né? E na área do saber e do conhecimento, a ninfomania é muito bem-vinda, muitíssimo bem-vinda. Então, eu nunca me dei por satisfeito. Nunca me dei, eu já pensei até em fazer análise, para a saída da adolescência. Tantos sonhos e desejos que eu tenho. E vontade de realizar coisas e caminhos, sabe? E quanto mais você anda, mais você tem coisas para fazer e para andar. O conhecimento não tem limite, né? Não posso falar, cheguei aqui, já estou no máximo do que é possível chegar. Nunca. Muito menos no teatro e nada. Mas no teatro, então, também não existe esse lugar. Então, o que eu acho que eu fiz foi cumprir a minha insatisfação. Foi saber, aqui já sei coisas, tem mais coisas que eu preciso saber. E depois de mexer muito na questão da dramaturgia, mexer muito, mexer muito na questão do espetáculo, do ator, na forma de produção dos afetos dentro do espetáculo e fazer uma reflexão enorme sobre as relações de poder que se estabelecem dentro de uma companhia teatral. E como essa relação de poder passa para a plateia, mesmo que você esteja falando sobre não opressão, você pode estar com uma linguagem absolutamente opressora. Eu fiz tudo isso e só não tinha mexido no espaço. Aí, comecei, fiz arena, fiz sala, fiz quadra de basquete, fiz campo de futebol. Sair dos espaços condicionais, até prontismo e ir para o não espaço, um lugar que não é nenhum espaço, que não tem nenhuma limitação. Então, foi natural essa sequência de coisas de você experimentar. Então, ir para a rua foi uma consequência natural da minha natural insatisfação. E fui. E chegando na rua, é claro, foi uma descoberta fantástica, maravilhosa. Mudou tudo o que eu pensava sobre o Tiago. Mudou a minha leitura dos clássicos, mudou a minha noção de composição de plateia. Qual é a diferença entre uma plateia homogênea e uma plateia heterogênea? Para quem que o Shakespeare escreveu? Para quem que a mulher escreveu? Para quem que os grandes clássicos espanhóis escreveram? Para quem que os gregos escreveram? E para quem que o autor da burguesia escreveu? Entende? Então, isso vai te dando um universo muito, muito grande mesmo, quando você vai para a rua. Então, quando eu fui para a rua, foi esse acontecimento. Mas, não parou lá. Não parou lá, porque da rua eu volto para a sala, da sala eu volto para a rua. E aí, uma interação gigantesca entre tudo o que eu estou fazendo. Eu não posso, depois de ter ido para a rua, voltar para a sala fechada com o mesmo olhar. Quando eu fui para a rua, é porque eu já negava praticamente todos os valores de classe, de ideologia, que atuavam na sala da burguesia, porque eu chamo de protestante, que é a religião do capitalismo. Então, eu fui contra todos aqueles valores. Quando eu volto, eu volto também, ainda muito indisposto com esse tipo de coisa. E aí, também, embora eu esteja no espaço que a burguesia elegeu, o seu espaço de apresentação, de espetáculo, de encontro, como se fosse um templo evangélico, da arquitetura, muito parecido. Entende? Embora ela tenha deixado isso aqui, eu posso trabalhar lá dentro, contraviando todas as ergas que foram desenvolvidas para quem trabalha lá dentro. Aí, também, quebrar a quarta parede é natural. Entende? Aí, também, pensar que ator é esse que está representando para todos os grupos sociais, e não para um grupo social. que tipo de ator, como é que você trabalha num espetáculo que força na ilusão, entende? Na mentira, na sedução. E você trabalhando na rua, você não pode mentir. A rua é o lugar da verdade, é a hora do touro. Então, quando você volta para a sala, não tem condição de você mentir. Não tem condição do ator entrar cedo e falar, eu não sou eu, não fala comigo que eu sou o Hamlet. Entende? Não pode, não pode. Ah, estou tomado, agora não fala. Estou incorporado, não fala. O meu ator não incorpora, ele excorpora. Ele manifesta. Então, tudo isso volta comigo, volta para a sala e vai derrubando. Então, você vai derrubando a ilusão. Derrubando a ilusão. Então, a base dessa atitude é a ausência da ilusão. Eu sou um feroz combatente da ilusão burguesa, da mentira, entende? Do adjetivo sem substantivo. Então, eu vou atrás da verdade. Eu vou ansiosamente atrás de uma possível verdade. Eu quebrar a ilusão, a primeira coisa é saber que ator é ator e personagem é personagem. Isso, vocês dizendo assim, eu fico até sem graça para isso que eu estou falando, uma novidade. Então, não. Todo teatro sempre soube a diferença entre ator e personagem. Quem não sabe é a ilusão burguesa. É o realismo da burguesia que quer fazer você acreditar que quem está lá é o personagem, que o ator não existe. E que aquilo não está sendo visto por ninguém. Tem uma quarta parede e você está espiando por um muraguinho. Entende? Mas antes disso e depois disso, sempre se soube. O Brecht foi um que mexeu diretamente em cima dessa coisa da ilusão. Então, eu não estou me arrolando como inventor de coisa nenhuma. Eu, no momento que eu larguei um certo tipo de teatro, eu acabei encontrando verdadeiramente o teatro. E o teatro sempre foi uma relação da máscara com o ator. Sempre foi uma relação do ator com a máscara. Sempre foi uma apresentação, um jogo, essa coisa toda. Então, essa diferença entre ator e personagem não é uma coisa que eu inventei. Mas o teatro ilusão burguesa trabalha muito em cima disso. O Brecht fez isso, mas ele fez e ele propôs um método de distanciamento dele. Se chama distanciamento. O afastamento, desenvolvimento. É o ator não envolvido com o personagem. Então, não há envolvimento. Você tem uma atitude quase postura, praticamente científica, diante daquilo que você está apresentando. Você expõe o ator, você expõe a realidade com toda a crueldade possível, sem se interferir com aquilo. Sem achar, meu Deus do céu, isso eu faço, isso eu não faço, nada. Ele expõe. Então, ele faz essa coisa do desenvolvimento, não o envolvimento do ator. Isso que ele chama a terceira pessoa. É esse distanciamento. Entende? Então, ele fez isso, mas ele nunca mostrou o ator. Entra o ator fazendo esse distanciamento. Mas mostrar o ator, ele nunca mostrou. Ele não desceu da plateia. Se ele tivesse vivido mais, além de 50 e pouco, se ele morreu cedo, se ele tivesse vivido mais, talvez ele tivesse chegado nesse lugar. Mas o ator dele, o máximo que fazia, travestido do personagem, se dirigia da plateia. Com um personagem, um narrador, um cantor, se dirigia da plateia. Mas a separação entre ator e personagem, nítida, clara, escutarada, isso ele nunca fez. Entende? Então, mas desde lá já vinha isso. E na minha condição, essa coisa é essencial. Quando você faz teatro de rua, quem entra em cena primeiro é o ator. Entende? Ele que tem que estar lá. A partir dele, as coisas acontecem. Então, isso... E aí, galera? Eu sou o Dinho. E esse é o nosso programa de bate-papo com a Miradade, que você acompanhou até aqui. Mas a conversa foi tão maravilhosa que nós decidimos não cortar nem um segundinho. Você pode acompanhar a conversa inteira com a Miradade, porque foi realmente uma verdadeira aula. Eu estou aqui na Ilha de Edição, já preparando a segunda parte do programa que vai ao ar na próxima semana. Então, não perca, porque realmente a Miradade é um grande nome do teatro nacional, da atualidade. E o papo é imperdível, é uma verdadeira aula. Então, aguardo vocês aqui a semana que vem. Não deixe de conferir, de dar o seu like e de comentar aqui o vídeo no canal Diversão e Arte. Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês aqui a semana que vem. Não deixe de conferir, não deixe de conferir.